Hoje é o Dia Internacional do Bombeiro, e numa altura em que os Bombeiros de Cascais também estão a fazer os seus 135 anos de história, que é uma das instituições de referência do nosso concelho, a que fizemos hoje, portanto, a sinalar, portanto, com a entrega, portanto, de equipamento de trabalho, portanto, todo novo, bem como um conjunto de aparelhos de monitorização, portanto, vital, que vai permitir a equipar, portanto, todas as ambulâncias, portanto, da corporação dos Bombeiros de Cascais, que passam a partir de hoje a ter, portanto, todos estes equipamentos. Os Bombeiros hoje em dia estão na linha da frente? Estão na linha da frente, numa situação de pandemia ainda estão mais a sua capacidade de intervenção, portanto, estão disponíveis 365 dias por ano e 24 horas por dia, o seu desgaste e a sua atuação, portanto, tem sido muito mais acrescida, portanto, o que implica também um maior desgaste de todo o material, portanto, e quisemos assinalar hoje, no Dia Internacional do Bombeiro, com esta oferta, portanto, singela, portanto, deste equipamento, que vai permitir equipar melhor, portanto, os Bombeiros, os nossos Bombeiros, os nossos homens e os homens dos Bombeiros de Cascais, bem como com estes monitores que são importantes para equipamento, portanto, de ambulâncias. De certa forma, a União de Fregueses e as Cascais de Estoril hoje está a representar os habitantes de Cascais para lhes dizer obrigado por retribuir. Obrigado, sim, acima de tudo. É uma palavra, portanto, de agradecimento por tudo o que têm feito os nossos Bombeiros, portanto, de Cascais do Estoril, como os Bombeiros do Estoril, por tudo o que têm feito ao longo, portanto, deste ano pandémico, toda a sua capacidade de intervenção, portanto, toda a sua agileza, firmeza e rapidez e eficiência em todos os momentos, porque não é só os incêndios, é todo um conjunto de situações, portanto, de apoio de serviços de emergência, portanto, à população, portanto, todos os dias do ano, 24 horas por dia, de facto, têm sido incansáveis a sua capacidade de intervenção. Há deste transporte de doentes, há capacidade de intervenção que o apoio também têm dado na vacinação e o entorno envolvente também têm tido com o município e com a freguesia de Cascais, resta-nos, de facto, de agradecer um muito, muito obrigado a todos eles. O dia importante para os Bombeiros? É, não obstante, ao longo do ano haver vários dias, o dia internacional, o dia nacional, enfim. Municipal. Exatamente, também. Esse, para nós, é, se calhar, aquele que tem mais significado, porque é pela proximidade que temos com as autarquias, nomeadamente com a Câmara Municipal. Não há ver, para os Bombeiros é importante que se lembre o seu papel, a sua função humanitária, voluntária, social, no Conselho e no país, de modo geral. Agora, para nós, é um dia importante também, como vimos aqui, para assinalar a parceria muito estreita que temos, neste caso, com a União de Freguesias de Cascais e Estoril, mas também com a Câmara Municipal. Podemos dizer que somos associações, ao longo do país, bafejadas pela sorte, porque temos uma Câmara com quem podemos contar, com uma União de Freguesias com quem podemos contar e, naturalmente, que através de nós, a população sabe que poderá estar mais descansada, porque há mais meios, há mais disponibilidade, há mais capacidade para, em caso de necessidade, poder-se correr. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.